A gente está na Central de Polícia, aqui na sala do Dr. Glebio Gomes, que é papiloscopista. Ele que vai trazer as informações pra gente acerca daquele caso. Depois do período eleitoral ontem aqui no programa, a gente entrou ao vivo sobre um corpo encontrado. A gente trouxe a informação com exclusividade, estávamos lá acompanhando essa situação. Corpo encontrado, já cheirava mal, de fato, um mau cheiro muito grande naquela região de mata lá em Santa Rita. As margens da BR-101, ali por trás do posto Jacaraúna. Aquela região é conhecida como Sítio do Capitão. Esse corpo, que já fazia em média 4 ou 5 dias que estava lá no local, acabou sendo identificado hoje pelo trabalho do Dr. Glebio. Doutor, quem é essa pessoa e qual procedimento foi utilizado aí pra essa identificação e os próximos procedimentos a partir de agora? Essa identificação, ela ocorreu já que o corpo já estava num estado muito avançado de decomposição. E a opção lá seria, a técnica utilizada, seria desgarramento das luvas epidérmicas. Mas aí não foi possível, porque se fosse fazer esse procedimento, poderia ser que a gente mutasse a perder. E eu optei em fazer a incisão das falanges, até porque quando observei a polpa epidérmica estava boa para se fazer um confronto direto. Não tinha condições de trabalhar no cadáver, até pela condição que ele se apresentava, com um mau cheiro muito grande. Mas, optamos em fazer a incisão, levamos para o laboratório e lá tratamos, hidratamos e coletamos a impressão direto na polpa digital. Como também utilizamos a forma da fotografia já para preservar. E dessa forma foi feito e estabelecido a identidade de Valmir da Silva Prazeres. Valmir da Silva Prazeres, em relação à idade e outros detalhes, ainda não se tem, né, doutor? Só a identificação. É, ele tinha 38 anos. 38 anos de idade. 38 anos e que já estava desaparecido, como você mesmo já falou, há mais de 5 dias. E foi encontrado ontem e levado ao Gemol e hoje eu fui lá fazer essa identificação e graças a Deus deu tudo certo.